Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabio da Hornet Agora vou mostrar como eu faço quando eu venho aqui pra ficar brincando com a Pedrita Como vocês sabem a Pedrita agora não está morando mais comigo Então ela está morando aqui na casa da minha avó Aqui tem um lugar, um espaço maior e tal Pra ela poder brincar e tudo mais E ela e o seu osso Então vou mostrar um pouquinho aí a brincadeirinha com a Pedrita Mostrar um pouquinho ela aí Que ela está um pouco sumida aí Às vezes na semana eu não consigo ver ela E aí eu fico com saudade dela Não é, Pedrita, pai? Me dá esse osso, papai Me dá osso Não, Pedrita Então tá bom, vou pegar esse Me dá esse, me dá, me dá Me dá, me dá Ai, que legal Ai, que legal Aí, 사랑ão, não vai ser a pior É isso aí pessoal, beleza? Pedrita da Rola e ninguém tá aprendendo, pra dar oi pro povo! Então é isso aí pessoal, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, fui!